Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Os curos tentaram matar os pândavas tacando fogo na casa deles e ficaram desaparecidos e todos acharam que eles haviam morrido. Embora Govinda estivesse plenamente ciente do que aconteceu, quando ouviu os boatos que os pândavas e a Raya Kunti haviam morrido queimados, ele foi com Balarama até o reino dos curos para cumprir suas obrigações familiares. Os dois senhores se encontraram com Bhishma, Kripa, Vidura, Gandhari e Drona. Mostrando tristeza igual a deles, eles gritaram Ai, como isso é doloroso! Enquanto isso, na cidade de Dwaraka, Akrura, Kripa, Varna, foram até Shantadava e disseram Por que não pegar a joia Shiamantaka agora? Satradit prometeu que casaria sua filha com um de nós, mas casou com Krishna, desdenhosamente nos negligenciando. Então, por que Satradit não deveria seguir o mesmo caminho do seu irmão que morreu? Ele deveria morrer também. Sua mente, então, influenciada por esses conselhos, o perverso Shantadava assassinou Satradit enquanto ele estava dormindo. Isso aconteceu somente por ganância. Dessa forma, o pecaminoso Shantadava encurtou seu tempo de vida. Enquanto as mulheres do palácio de Satradit gritavam e choravam desesperadamente, Shantadava pegou a joia e foi embora. Quando Satyabama viu que seu pai estava morto, ela mergulhou em uma grande tristeza. Lamentando muito, ela dizia Meu pai, meu pai, oh, ele está morto! E ela caía inconsciente. A rainha Satyabama colocou o cadáver de seu pai em um grande tanque de óleo e foi para Raxinapura, onde, com tristeza, contou tudo para o Sr. Krishna, que já estava ciente da situação sobre o assassinato do pai dela. Quando o Sr. Krishna em Balarama ouvir essas notícias, eles exclamaram Nossa, essa é a maior tragédia para nós! Imitando assim os costumes da sociedade humana, eles se lamentaram. Seus olhos ficaram marejados de lágrimas. Krishna então voltou para sua capital com sua esposa e seu irmão mais velho. Depois de chegar do Araka, ele se preparou para matar Shantadava e recuperar a joia dele. Ao saber que Krishna estava se preparando para matá-lo, Shantadava ficou com muito medo. Para salvar sua vida, ele se aproximou de Krita Varma e implorou por sua ajuda. Mas Krita Varma respondeu o seguinte. Não ousa ofender os dois senhores supremos, Krishna e Balarama. Na verdade, como pode alguém que os perturba esperar boa sorte? Kansa e todos os seguidores perderam suas riquezas, juntamente com suas vidas, por causa da inimizade com eles. E depois de lutar tantas vezes com eles, 17 vezes, Jarasanda ficou sem nem mesmo uma carruagem. Como seu apelo foi recusado, Shantadava foi até Akrura e implorou por proteção. Mas Akrura também disse. Quem se oporia às duas personalidades, se conhece a força deles. Como seu apelo foi rejeitado por Akrura, Shantadava colocou a joia preciosa aos cuidados de Akrura. E fugiu com um cavalo que podia viajar muito rápido. Krishna e Balarama, quando souberam que ele havia fugido, montaram em uma carruagem e hastearam a sua bandeira de garuda. E com seus cavalos muito velozes, perseguiram o assassino de seu ente mais velho, pois Shantadit virou o sogro de Krishna. Em um jardim dos arredores de Mithila, os cavalos de Shantadava cavalgaram até desmaiar. Aterrorizado, ele abandonou os cavalos e começou a fugir a pé. Krishna já estava em sua perseguição de uma forma muito furiosa. Enquanto Shantadava fugia a pé, o senhor desceu de sua carruagem e com uma breve luta, cortou a cabeça dele com seu disco de gume afiado. O senhor então procurou nas vestes, de cima e de baixo, em busca da joia Xamantaka. Não encontrando a joia, o senhor Krishna foi até seu irmão mais velho e disse. Matamos Shantadava inutilmente. A joia não está aqui. Balarama respondeu. Na verdade, Shantadava deve ter colocado a joia aos cuidados de alguém. Você deve voltar para a cidade e encontrar essa pessoa. Agora desejo visitar o rei de Videha, que me é muito querido. Tendo dito isso, o senhor Balarama subiu em sua carruagem e entrou na cidade de Mithila. Quando o senhor Balarama chegou no reino, o rei de Mithila imediatamente se levantou de seu assento quando o viu se aproximando. Com grande amor, o rei honrou o senhor supremamente adorável, oferecendo-lhe uma adoração elaborada. O todo-poderoso senhor Balarama permaneceu em Mithila por vários anos, homenageado por seu afetuoso devoto, Janaka Maharaj. Durante esse tempo, o filho de Ditarasta, Duryodhana, aprendeu com Balarama a arte de lutar com clava. Voltando um pouquinho, o senhor Krishna, após se despedir de Balarama, voltou para Dwaraka. E descreveu a morte de Shantadava e seu próprio fracasso em encontrar a joia Xamantaka. Ele tentou falar de uma maneira que agradaria sua amada Satyabama. O senhor Krishna então fez vários ritos fúnebres realizados para seu parente falecido, Shatadit. Ele compareceu ao funeral junto com os simpatizantes da família. Quando Akrura e Krita Varma, que originalmente incitaram Shantadava a cometer o seu crime, souberam que ele havia sido morto, fugiram de Dwaraka, aterrorizados, e fixaram sua residência em outro lugar. Na ausência de Akrura, maus presságeos surgiram em Dwaraka, e os cidadãos começaram a sofrer continuamente de angústias físicas e mentais, bem como perturbações causadas por poderes superiores das criaturas da Terra. Algumas pessoas diziam que os problemas que estavam acontecendo eram devido à ausência de Akrura, mas eles haviam esquecido as glórias do Senhor Supremo, que eles mesmos haviam descrito com tanta frequência. Na verdade, como pode ocorrer calamidades em um lugar onde o Senhor Supremo tem sua residência? Ouvindo as lamentações dos anciãos, o Senhor Krishna, que estava ciente da ausência de Akrura, o chamou de volta para Dwaraka e falou com ele. O Senhor Krishna honrou Akrura, cumprimentando-o confidencialmente e falou palavras agradáveis para ele. Então, o Senhor, que estava totalmente ciente do coração de Akrura, sorriu para ele e disse, Oh, mestre da caridade, certamente a opulenta Joia Shiamantaka foi deixada sob seus cuidados por Shotandava e ainda está com você. Na verdade, nós sempre soubemos disso, visto que Satwajit não tinha filhos. Os filhos de sua filha deveriam receber a sua herança. Eles devem pegar as ofertas memoriais de água e pinda, liquidar as dívidas pendentes de seu avô e manter a restante da herança consigo. No entanto, a Joia deve permanecer sob seus cuidados, porque ninguém mais pode mantê-la em segurança. Mas, por favor, mostre a Joia apenas uma vez, já que meu irmão mais velho não acredita totalmente no que eu disse sobre ela. Todos sabem que você tem a Joia. Todos veem que você está continuamente realizando sacrifícios em altares de ouro. Envergonhado com as palavras conciliatórias do Senhor Krishna, Akrura tirou a Joia de onde havia escondido em suas roupas e deu ela ao Senhor Krishna. A gema brilhante parecia o próprio sol. Depois que Krishna mostrou a Joia Shemantaka a seus parentes, dissipando assim as falsas acusações contra ele, ele a devolveu para Akrura. Na citação do Shemad Bhagavatam sobre esse capítulo, diz que qualquer pessoa que ouve essa descrição remove todas as reações negativas de sua vida e consegue tudo o que é auspicioso.